Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Demorei muito pra iniciar esse vlog porque eu estava enrolando por causa do frio. Tá um frio que eu penso assim, cara, não dá de fazer nada, não dá nem vontade de sair de casa. Mas, né, não é bem assim que são as coisas, né? E hoje de manhã eu já estava gravando alguns videozinhos pro Instagram e vou gravar mais um. E olha só esse recebido diferente aqui que eu recebi. E eu vou gravar lá pro Instagram e depois eu mostro aqui pra vocês o que é, tá? Bom, por isso que é importante vocês me seguirem lá no Instagram, tá? Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito feliz se vocês começarem a me seguir por lá, tá? Depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que é. Vou lá gravar. Já volto. Vou mostrar aqui pra vocês então o que eu recebi. Gente, eu tô muito feliz. Deixa eu montar a caixinha novamente aqui pra reabrir junto com vocês. Já abriu, tipo, um produtinho ali e mostrei no vídeo. Então, assim, já tá aberto, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Como o que veio. Tá com esse reflexo aí? Porque eu liguei minha ringue, tá bem diferente. Tá bem refletindo aqui, ó, o meu espelho. O ruim de gravar lá pro TikTok é que tem o máximo um minuto e meio pra gravar. Então, assim, tipo, tem que falar muito corrido. E aqui eu consigo falar com a minha, assim, sabe, tranquilidade. Essa daqui é a caixinha, olha só como ela é bem bonita. É a loja Prazer Sem Limites. É uma loja que vende produtos de sex shop e também lingerie sensuais, tá? E lá tem produtos tanto pra mulheres quanto pra homens. Pra quem gosta de apimentar o relacionamento, eu acho super válido. Eu sempre comprei lá alguns produtos e lingerie também, gente, eu amo. Não sei se eu tenho cara disso, mas eu adoro. E eu vou abrir aqui pra vocês verem. E lá no perfil dela tá rolando sorteio, tá? Então, eu vou tá marcando aqui pra vocês verem. Os mimos que a Pamela me enviou são esses daqui. Um sabonete íntimo. Olha só. Eu acho super importante a gente usar sabonete íntimo, tá? Pra não desequilibrar o pH. Também ganhei, gente, um vibrador. Esse daqui é aquele vibrador golfinho. Ó, vou mostrar pra vocês como esse negócio que vibra, sério. Olha só. Ele funciona a pilha. Aí vem uma pilhazinha aqui. Ganhei também uma lingerie, uma lingerie branca. E essa lingerie aqui, somente o Marcelo que vai ver, tá? Porque eu não vou abrir aqui pra vocês verem. Veio um mel estimulante, que é aquele melzinho que a gente come, sabe? E acaba estimulando mais a gente a sentir vontade, né? Mais prazer, enfim. E esse aqui é de comer, tá? É mesmo, 30 minutos antes. Nunca provei, gente. Sou super curiosa. Esse daqui é um lubrificante íntimo de morango. Um gelzinho de massagem. Aqui tem três bolinhas de massagem, tá? Que eu venho um gelzinho. Esse aqui é de Babalu, tutti-frutti. Esse daqui é um lubrificante, que ele esquenta, gela e vibra. Eu achei bem interessante. Eu amei. Olha, eu aqui no dia seguinte que eu iniciei esse vlog. Não deu tempo de fazer tudo o que eu queria fazer. Ontem, assim, eu falei assim, não vai dar tempo, então nem vou arriscar. Hoje vai dar tempo, se Deus quiser. Então, hoje eu vou fazer o que eu queria fazer nesse vlog. Primeiro eu vou colocar o lixo na rua. Aí depois eu volto aqui, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Hoje não tá tão frio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não sei como junta tanta poeira aqui nessa estante. Vocês conseguem ver que eu não gosto de colocar nada que enfeite aqui, né? Não coloco. Eu comprei essa cerinha aqui, gente, faz tempão e eu nunca uso cera de unha. Falar em unha, tá maravilhosa a minha unha, né? Eu vou começar a usar pra ver se realmente é bom pra hidratar. E olha só quanto pó. Olha só, gente, eu não tô mentindo pra vocês. Eu sempre limpo, sempre. Mas olha só isso. Tava tendo muita queimada, muita seca, aí ficou assim. Seca que eu falo, tipo, calor só. Tava tendo muita queimada, muita seca, aí ficou assim. Tchau. 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 Prontinho, gente. Eu preciso pagar alguém pra higienizar o sofá, os colchões. Na verdade, os sofás, né? Aqui tem outro sofá também. Que tá uma parte no quarto da Alice e outra parte lá no outro quartinho lá. E aí a gente precisa mandar limpar, né? Higienizar, porque é bom. E assim, desde quando a gente comprou, a gente não higienizou. Eu acho que a gente tem esse sofá aí já faz o quê? Uns dois anos, três anos? Não sei. Só pra lembrar vocês que está rolando sorteio lá no feed da loja Prazer Sem Limites, tá? Que eu ganhei o mimo que vocês viram lá no comecinho do vídeo. Hoje eu estou participando e espero muito que vocês participem também, tá? E é isso. Um super beijo pra vocês. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Junto com o Instagram da Pamela, tá? Prazer Sem Limites. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.